Olá, boa noite. Segue falando? Não, vamos no diálogo aqui. Deixa eu só fazer uma cabeça pro público, né? Que é olá, boa noite, boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao canal do YouTube, né? Que nós estamos na internet aqui. Tem um monte de gente assistindo. Gente que a gente conhece, gente que a gente não conhece, né? Então, eu tô aqui iniciando essa entrevista maravilhosa com o meu irmão, meu irmão de muitas lutas, de muita vitória, né? O meu irmão aquariano, né? Nós somos os aquarianos. Somos os aquarianos, né? Os aquarianos. Que fizemos uma grande festa, né? Uma grande alegria que durou sete anos no total do trabalho, né? E que durou também muitos anos. Isso foi milagroso mesmo. Que foi o trabalho de cooperação artística, né? Que nós conseguimos deflagrar no total do trabalho. Então, Carlos Mejoeiro, senhoras e senhores, boa noite. Seja bem-vindo. Salve. Vamos, querido. E, Carlinhos, dá uma saudação aí pro nosso público. Fala alguma coisa. Diz quem é você. Fala quem é você, assim. Beleza. Pô, primeiro eu queria dizer que eu tô muito feliz de estar aqui reencontrando o Vitor. Reencontrando essa comunidade de arte-terapia com quem eu aprendi muito. Com quem eu já participei de várias rodas. Cinco pessoas. Um salve aí pra todo mundo desses vários lugares do Brasil. Tô tendo a honra de falar onde falou Vera Dantas, Rai Lima. E seguimos aqui, né? Trocando. Eu sou... Eu acho que eu comecei como um produtor cultural e me descobri escritor nesse meio do caminho. São as duas coisas que eu faço sem medo, sem receio. Eu considero que eu posso prestar serviço nessas áreas. Mas, por debaixo disso, sou movido a ideais revolucionários. E foi aí que virei um grande seguidor do doutor Vitor Por Deus. Obrigado. Alquimista. Alquimista da arte, da medicina. Onde eu... E o Hotel da Loucura pra abrir, né? Pra fazer o preâmbulo. Foi a grande escola mesmo. Foi um lugar que eu acho que mexeu com a vida de todo mundo que conviveu ali. Acho que isso é irreparável na vida de quem viveu aquele calor ali, sabe? Eu sou muito afetado ainda por essa experiência, assim. É uma experiência que me norteia. Pois é. Foi realmente, assim, né? Um encontro que a gente conseguiu, né? Dentro desse caos que a gente vive no Rio de Janeiro, né? Que já era um caos naquela época, não é verdade? Já era uma boa. Já era uma loucura total. Já era... Não precisava de coronavírus. Coronavírus mostrou mais ainda. Mas já tinha colapso do sistema de saúde. Já tinha crise da água, né? Lembra da crise da água? Já... Tá envenenada a água de todo mundo. Já tinha uma chacina. Lembra? Aquela época que tinha chacina, década de 80. Matava todo mundo, né? Então, o Rio de Janeiro foi um caos. E aí, no meio desse caos, a gente, né? Eu de Realengo, vocês da Tijuca, o Tiagão lá da ilha, do Andaraí, lá, não sei, né? O Gê da Maré, né? Foi lá, não sei o quê. Veio o pessoal de fora do Rio também, né? E a gente fez um diálogo ali. Eu acho que a matriz desse diálogo é a doutora Nise. Ela era da nada. Ela era das nossas. Ela era aquariana também, que nem a gente. Então, o espírito do diálogo estava plasmado ali, naquele hospício, né? Sim. Que era muito estranho. E aí, realmente, a coisa aconteceu, né? Nós vimos a energia virar, né? A gente viu a energia entrar desorganizada e sair organizada, né? Não era uma vez só, não. Era todo dia e era uma coisa que a gente tem discutido muito, que o Brasil tem discutido muito, que eu acho que tem que discutir, que é a grande saída de qualquer crise, que é a pedagogia da autonomia, né? Nós, realmente, tínhamos um espaço de pedagogia da autonomia e ali a gente lidava com crise psicótica, com agressão física, com gritaria, com loucura, com todos os tipos, medicando a menor parte das vezes, né? Apelando pra medicação a menor parte das vezes, né? Trabalhando de forma comunitária o tempo inteiro. Então, isso foi muito legal. E eu acho que a participação sua e do coletivo do Norte Comum, da nossa turma, foi, nesse momento que eu acho que a gente tá conversando, né? E tudo, foi uma maravilha de cooperação, né? Foi esse espírito cooperativo que se acendeu, né? E a gente... Então, eu acho que é esse espírito cooperativo que nós temos que acender de novo, né? Porque, senão, meu filho, o Fausto leva. Então, o doutor Fausto tá acabando, né? Sim. Acho que uma das coisas que o hotel deflagrava também, principalmente pra área cultural, é a escassez de espaço, né? Como que um espaço sem recurso, né? Praticamente uma prisão, conseguia concentrar aquele movimento de pessoas aleatórias, né? De diferentes campos de pensamento, atuação, motivos diferentes ali. E Vitor, realmente, foi uma realização, assim, sabe? Como pessoa, com todas as ideias que eu carregava, ficar ali diante dessas virações de energia, como você falou, acho que a expressão... Realmente, a energia virava diante do encontro, né? E esse encontro com a Nise foi um negócio, assim, também muito impactante, porque, realmente, ela existe naquele lugar, sim, invocada. E eu vivi isso acontecer inúmeras vezes, sabe? Mediações impossíveis, aparentemente impossíveis se darem. Às vezes, sem a sua presença, que na sua presença era tudo mais tranquilo. Acho que pra todo mundo que convivia lá na comunidade, né? Mas, quando você não tava, eu tenho certeza que a Nise tava. Mediando conflitos muito poderosos, assim, de instantes definitivos, assim. Eu acho que é onde residia o receio da maioria das pessoas. Desses instantes que podem ser explosivos ou que podem ser um abraço, ou que podem ser um olhar. Então, eu tenho realmente, assim... Eu não sei nem se eu considero memórias, sabe? Eu considero como imagens primordiais da minha vida, coisas que eu vi vivendo lá no hotel. No dia que o Enoque pegou no seu pescoço, por exemplo, no meio da ciranda, no meio da roda, no meio da dança, e que, em um segundo, eu achei que ele ia te matar, no outro segundo, eu vi vocês se beijando. E ninguém estava doido, né? Que não fosse por contagem da alegria da música, do convívio ali. Porque eu já vi beijos assim em situações também que pessoas estão muito alteradas. Mas, nesse sentido... Pois é. A loucura da sobriedade. Porque isso aconteceu em 2013, justamente, né? Que é quando está o Norte Comum iniciando a residência artística, né? E aí, esse beijo na boca do Enoque que ele me deu, eu senti que foi o momento que eu fui aceito, sabe? Porque o hotel estava com um ano aberto, né? Eu falei, cara, eu fui aceito. Agora eu fui aceito. Então, tem que ter isso, né? Quer dizer, afeto catalisador, jogo, brincadeira, improviso, né? É óbvio que eu falei, será que isso vai ser um problema? Eu falei, não, não vai ser um problema dentro da oficina, dentro do jogo, dentro do teatro, dentro da ritualização, né? Que a gente trabalhava duro pra fazer ali acontecer. E a grande lição psiquiátrica é essa. O ambiente é tudo em saúde mental. O Tiagão falou agora há pouco do José Moura, né? Que estava dando porrada na enfermaria. E que desce, toca violão, toca bar. A quantidade de paciente agressivo dando porrada lá em cima. Que descia e entrava na festa, né? E ficavam felizões na festa. Aquele movimento. Com certeza. Um bando de malucos andando pra tudo quanto é lado. Ninguém controlava ninguém, né? Não tinha essa ideia de inspetor de alunos, de governanta de auspites, de enfermeira, né? De enfermaria psiquiátrica. Não tinha isso, né? E eu acho que foi assim... Foi uma coisa muito grande, né, bicho? A gente estava tocando ali uma coisa grande. E foi um momento de cura, né? Do Rio de Janeiro ali, né? Eu acho que a gente estava operando uma cura comunitária, né? Numa comunidade ali muito braba, que a gente também via, né? Essa convivência da gente o tempo inteiro ali dentro, a gente via coisa do arco da velha, né? Do hospício, né? Os pacientes trancados, unidades fechadas, né? E foi muito difícil... Vou contar... Vou começar pela parte mais do final. Foi muito difícil lidar com a perseguição que você sofreu. individual e coletivamente, tipo... Como fazer essa defesa? Como fazer uma comunicação em torno disso? Pois é. O fim do hotel acho que influi muito no fim do Norte Comum também, porque... Eu não sei, era como se fossem entidades que trocavam força ali, sabe? Estavam junto, é. Vocês entraram junto. Era o diálogo, né? Vocês não se recusaram a dialogar, né? E a situação foi muito... Foi tudo muito forte, sabe? Eu acho que depois, assim, hoje, né? Foi 2016, né? Que foi o golpe, a perda da Dilma e a minha demissão no mesmo dia, né? A perda da Dilma e do governo. Foi 11 de maio. A gente... Hoje, quatro anos depois, eu digo, era consagração, entende? Nós estávamos sendo consagrados. Se nós não ameaçássemos de verdade, esse ataque jamais teria acontecido, porque teria ficado mais um grupelho daqueles fisiológicos, né? Negócio de maluco, né? Então, isso a gente realmente ameaçou. A gente estava matando um hospício por dentro. A gente estava ocupando cada vez mais espaço, e estava ocupando com qualidade, né? Estava ocupando... Então, isso é muito perigoso, de fato. E é bom. No Brasil colônia, no Brasil colonizador, no Brasil instituição total, um ataque é confirmação, né? Em psiquiatria, não quer dizer sim, e sim quer dizer não, né? Então, a gente acaba entendendo. A Nise ensina isso. Ela foi muito atacada, né? Porque ela ameaçava. Porque ela trazia diálogo. E aí é que a pergunta que eu não quero calar, Carlos, você acha que é uma pessoa importante para refletir isso. Por que que os brasileiros não dialogam, entende? Por que que os brasileiros não se apoiam, né? Por que que a gente não se junta e fala Cara, vamos fazer esse negócio de verdade, para dar certo, para ajudar o Pelezinho, para ajudar o Reginaldo Terra, para ajudar a Miriam Rodrigues, para ajudar a Luciane Adão. Estão todos ligando para fazer teatro agora. Tem que entrevistar eles, hein? Tem que fazer o registro com eles também. Tem, tem, cara. Tem que me dar um jeito. Mas eu tenho entrevista com eles. Vitor, eu não sei, cara. Porque se eu respondo negativamente, eu estou desesperançado. E não é que eu esteja desesperançado, mas eu desconfio muito. A começar pelo lado esquerdo, acabando do lado direito. Eu duvido muito de um país que não criou uma escola pública, um sistema de educação pública, um sistema de saúde pública, um sistema de segurança público. Eu duvido muito até que as pessoas que dizem que estão preocupadas, se estão, de fato, preocupadas em criar uma escola que seja pública. Um saneamento básico. Um hospício que seja público, sabe? Eu não vejo isso. Não tem água limpa. O Rio de Janeiro não tem água limpa. Até agora não tem. A gente sabe que não tem. O que estava errado continua errado. Quer dizer, eu acho, né? Você, eu sei também que é uma pessoa leitora dessa área, fez tese e tudo lá na UF, de mestrado. Eu acho que é colonização, bicho. A gente ainda está mergulhado na colonização. Acho que o Darcy Ribeiro, ele fala em algum momento lá que se o Brasil não dominasse a ciência e a tecnologia e a arte, né? A arte e a tecnologia, ele seria neocolonizado. Eu acho que o que nós estamos vivendo é isso. Nós estamos vivendo uma neocolonização dessa psicopatia de sempre. Qual é a novidade que tem? Negócio de acesso. É, pois é. É a espiral do inferno. É a espiral do inferno. Não tem limites. Então, eu acho assim, o nosso movimento de entrar para o hospício, de não ter vergonha de cooperar, não ter vergonha de fazer junto, não ter vergonha de pedir ajuda, aquilo ali foi muito importante. Era muito importante e é muito importante, historicamente, no Rio de Janeiro. A gente deve... Como é, né? Você foi uma figura que articulou esse movimento, que publicava textos, o texto de articulação, de fundação do nosso querido Norte Comunista, num, não é? É um texto seu. Então, como é que foi isso? Como é que vocês foram tendo essas ideias e adotando? Lembra, a gente fazia reunião para caralho, um monte de reunião, um monte de reunião, uma igreja. e ainda assim, muita reunião. Então, fala para o público. Eu acho que essa parte mais teórica do Norte Comunista, como o que acabou acontecendo, foi como forma de se manter debatendo a coisa. Era como se fosse o artifício que eu tinha de problematizar, de complexificar, um negócio que parecia muito simples, sei lá, fazer evento cultural no Rio de Janeiro ou fazer evento cultural dentro de um hospício no Rio de Janeiro. Se não entrasse nas camadas disso daí, eu acho que ia passar batido. Então, a minha tentativa ali era criar mesmo, né, o que fosse possível de conceito, relação com outros conceitos, para chamar ali uma atenção para esse debate de uma cidade que vive em uma cidade que é a zona sul do Rio de Janeiro e que até então parecia fingir que não era, né? Eu gostava de pensar a cidade martelo. Só a cabeça que pesa é a da ponta, né? O cabo do martelo inteiro é esquecido e eu acho que isso foi bem discutido durante esse tempo, acho que foi uma das... Mas o mais maneiro mesmo era esse lance da articulação, Vitor, de quando eu fui conhecer a Maré e eu conheci essas pessoas que hoje são amigas nossas e que trabalhamos juntos e me apresentar e falar de onde eu vinha e falar do espaço do hotel no Engenho de Dentro, falar de você, falar de quem eu ia conhecendo, né? Esse... Essa coisa oral e móvel assim da experiência coletiva abriu muito a minha cabeça porque realmente eu continuo achando que... não é nem de ser super possível, é totalmente possível fazer escola de qualidade e gratuita. É super possível fazer medicina de qualidade e gratuita. Só que depende de uma estrutura em torno disso, de uma rede grande, de uma rede que se comunica bem, de uma rede que confia nas pessoas envolvidas, que confia num projeto de fazer um banco de dinheiro, um fundo monetário. senão não dá, senão não... É tribo, né? No jogo do sistema, é... É trabalho de tribo. É, não, a gente viveu isso no Hotel da Loucura, É a tribo. Quando baixava todo mundo, né? E todo mundo entrava e entrava mesmo, era uma sensação mágica, porque inclusive os psicóticos estavam no meio, lá sorrindo, né? Adorando, participando de tudo, né? Gente saindo do hospital e voltando com a gente sem tentar fugir o tempo inteiro, os cortejos, as ocupações. Então, isso é um dado concreto, né? Na verdade, né? Quer dizer, isso, na verdade, a gente não está falando de uma coisa que é a patente da nova vacina. Ao contrário, é uma tecnologia ancestral, uma tecnologia de tribo, de índio, de africano, de Nise da Silveira, né? Porque também a gente lida com esse fenômeno. Isso foi abordado nas outras entrevistas que eu fiz com o Magaldi, né? E com o Luciano, que são os antropólogos, né? Que trabalharam lá. E essa questão de que isso é uma prática, né? É uma postura. Não adianta fazer pose de doutora Nise, botar peruca, né? Botar roupinha bonitinha, igualzinho, e depois ir embora e bater as poeiras para fora. que aí não é isso. Aí é a Nase, a doutora Nase, a doutora Nase da Silveira, não é? E isso, bicho, eu vejo assim como a grande metáfora, vamos dizer assim, o hotel da loucura e a nossa experiência como a grande metáfora do drama do povo brasileiro, entende? O povo brasileiro vai, porra, entrar na ciranda e se mover e se mexer e se pôr em movimento ou vai ficar esperando o cartório da colonização da... Exatamente. É verdade? É, lá era metafórico para a sociedade, para caramba. Era, e o fim dele também foi, Foi o museu, a luta, a luta. E era uma prisão, né? É uma masmorra. Aquilo ali, bicho, é uma dívida da memória do Rio de Janeiro do povo brasileiro, né? Porque aquilo ali foi a masmorra do Pedro II, né, cara? Foi o Pedro II que fundou na Praia Vermelha e depois foi o Pinchinho de Dentro. Aquilo ali, o Doutor 4 ficou preso ali, né? Muita gente ficou presa ali na ditadura, os loucos. Então, tudo isso, a doutora Anise fez essa grande transformação. Então, eu acho que a gente teve a oportunidade de entrar em contato com o espírito daquele terreno, né? O espírito daquele território. E, graças a Deus, a gente é bom macumbeiro, né? Nós somos brasileiros, a gente dança, recebe santo mesmo, não tem problema com isso. E a gente conseguiu fazer. E o que ainda a gente, eu estou, assim, pensando para trabalhar e tal, é uma noção que, a partir da nossa experiência, a gente pode melhorar ela, que é a ideia de psiquiatria preventiva, sacou? O negócio é fazer festa, o negócio é fazer sarau tropicals, o negócio é fazer ocupanismo, o negócio é ocupar a praça, é botar todo mundo para dançar mesmo e garantir que as pessoas tenham uma boa experiência ali e garantir que as pessoas evoluam, que, de certa maneira, era o que a gente tinha no Atal da Loucura, né? Era um espaço de criação, era um espaço de produção. E, ainda assim, muitas pessoas não enxergaram isso, né? E acho que essa fragmentação da comunidade estava lá o tempo inteiro, né? Estava na gestão pública, estava no... nos próprios artistas, né? Uma grande surpresa foi o alinhamento de artistas que estavam ocupando que estavam ocupando o Atal da Loucura com a nova administração, né? Assim que ela entrou. Então, isso não é incompreensível, né? Essa coisa da Nise, né? Que vira um totem, né? Vira um monumento, né? E não um documento de pesquisa. Então, eu acho que o Norte Comum e os artistas do Norte Comum, eles foram, né? como grupo, né? Nós fomos como grupo ali felizes, né? No sentido de nos movimentar. Isso era... Como é que é? A gente conversava muito, né? Como é que eram as discussões? O que você lembra? Que a gente... Como mexia? Cara, eu lembro de muita coisa, assim. Eu lembro... Eu lembro muito que eu tinha uma admiração muito grande pelo pessoal do Crua, que ocupava a sala do lado ali também, na mesma ala que a gente. A Paula Ferrão. Eu lembro que eu estou junto. Tinha todo esse percurso, assim, de que as pessoas que estavam lá eram... Fora o outro lado, né? O outro lado nem se fala. O outro lado... Sempre tinha muito movimento e muitas pessoas. Mas esse lado aqui que foi ocupado depois, onde o Norte Comum ficou sediado, era muito legal essa relação, assim. E o que eu lembro... É... primeiro do... De como era... Da vibração de chegar na ala mais ocupada do andar, assim, né? No hotel da loucura. Era sempre uma... Sensação de você chegar num lugar. De você estar num lugar que não existe e você chega num lugar. Isso era muito... A energia mudava, né? Tinha uma energia vazada. É... E, Vitor, a potência de cada função. Ninguém imitava ninguém, saca? Tipo, todo mundo tinha algo pra trocar que fosse muito pessoal e, óbvio, muito limitado com o que você tinha pra trocar. E, às vezes, isso nem precisava ser nada, né? É só estar aberto e ali pra interceder em alguma coisa que precise de... Né? De intercessão. E... Eu aprendi lá a importância de se fazer uma reunião, uma conversa em roda, se escutar todo mundo, de se realizar uma celebração após uma conversa, de se estimular as pessoas a falarem de si, falarem o que estão sentindo, a publicarem as artes que estão fazendo, a estudar, a estudar, a acreditar no estudo como uma... Como uma ferramenta de proteção também pra uma sociedade que tenta subjulgar quem não vem de uma formação elitista. E isso, eu mesmo, acho que me fiz acadêmico lá também, porque foi lá que eu conheci Spinoza, Maturana, Nise da Silveira, Milton Santos, são nomes que até então não tinham tido contato pessoal e... E são vidas vibrantes, né? Que deixaram obras que vão ficar aí, ainda bem, eu espero. Mas, foi muito esse lance de uma ciência macumbeira, uma ciência com coração. É, macumbeira. Uma ciência que não fica no cérebro, né? Ela era uma ciência do corpo, da voz, da presença. E... Mas é isso que vai salvar o Brasil, hein? É isso. E, Vitor, escutando você falar, eu lembrei também que a única, a maior resistência que eu sentia, além dessa, de perguntarem, e se o monstro virar, o que que acontece? Não vai te matar? Era resistência dois cientistas da área. É. Quando iam turmas de psicologia, turmas de, sei lá, de enfermagem, era muito chocante ter pessoas fora do ramo lá. e, escutando você falar, eu acho que eu compreendi que o estranhamento justamente que é um colega seu de faculdade vai querer criticar a sua forma de viver o mundo à maneira limitada dele, enquanto que lá eu acho que o que gerava compreensão na real era a transdisciplinaridade. É. Por isso que lá eu tive a oportunidade de conhecer o Chico César, o José Pacheco, a Jeanne, uma alemã lá que eu nem sei o nome, uma canadense e os estudantes de medicina e etc. Eram os que se demonstravam mais estranhos ao ambiente, assim. E isso me marcou muito também. É. Isso é autoridade, a pedagogia da autoridade, né? Eles não abrem. E ficam, eu lembro, eu tava até falando, eu falei outro dia que eu, às vezes eu ficava lá dando oficina de teatro, né? Aí vinha um bando de psicólogos. Aí eles fizeram um, fizeram um, na terceira, eu falei, olha, não é visita ao zoológico. Se não for, Se não for pra participar da oficina, não entrem. E não tirem foto. Por quê? Era uma expedição. Cara, é uma situação ali, a gente viu muita gente morrer, né? A gente viu a mortalidade muito alta da população, que é essa mortalidade que tá falando, ah, o Covid mata os pobres. Meu filho, isso aí tá há mais de 40 anos publicado, que a mortalidade é determinada socialmente, determinada culturalmente. E naquela clientela, tava falando com o Tiagão, lembra dos plantões da Glória, aquela enfermeira maravilhosa? Maravilhosa. enfermeira, era a única enfermeira que apoiava a gente, de todas as enfermeiras, e ela descia da enfermaria inteira, né? Pro sarau tropical, né? De repente, entrava 40 malucos, entende? Alguns em crise. E daqui a pouco, tava todo mundo distribuído, um tava pintando, o outro tava desenhando, batendo papo, não sei o quê, né? Então, você fala, isso aí é uma maravilha, né? E aí, é isso que é o sonho da doutora Nise, né? Que ela teve aqui dentro. E que era a verdadeira médica, né? A Glória, no caso, né? Assim, tipo, ausência total de médicos, de responsáveis, e alguém fala, não conheço essas pessoas, eu conheço alguns limites delas, e eu confio nelas, mano. A gente trabalhava muito, né? A gente trabalhava muito nos espaços abertos, trabalhava muito no prédio, né? No nosso espaço, e a gente não via nada, Não via ninguém, eles ficam todos trancados, né? Ficam todos trancados nos gabinetes. E aí, a gente teve experiência, né? Odacir França, que é um que já faleceu, lembra do tanto que o Odacir batava, batia tanto. Grande Odacir. Ensinava, jogava cartas, jogava tarô pra mim, e era maravilhoso, entende? Um negócio, assim, incrível. O Austin Pova, né? Lembra do Austin? Foi uma das primeiras mortes, que depois eu fui ver uma coisa de morrer engasgado, né? Morrer, porque o psicotrópico bloqueia a capacidade de engolir, e a pessoa engasga e morre, porque é uma espécie de estrangulamento, né? Pelo remédio. Então, isso, a gente estava ali e, ao mesmo tempo, oferecendo um espaço de diferença, Um espaço de verdadeira autonomia, né? das pessoas quererem propor, tudo que propunham fazia, não tinha isso, tudo era aberto, né? E era isso, a gente estava lidando com a nossa comunidade, Nós estávamos lidando com a nossa família, né? Nós estávamos lidando com o nosso inconsciente, com a nossa psique inconsciente manifestada em arte, né? Manifestada na nossa produção artística, o tanto de gente que se desenvolveu, né? E fez isso. Então, eu acho que é uma coisa que é rica, né? Para a gente lembrar e para a gente pensar, né? Eu fico pensando, nós temos que fazer esse movimento colaborativo no Rio de Janeiro, Tem que ser... Sim, sim. Não dá. Não dá para ficar com briga de artistas. Negócio de briga, de artista brigando, um achando que é o outro melhor, o Rai Lima falou, a gente ganha as resistências pela prática, né? Sim. Então, foi uma... Foi muito tempo de prática, né? Que a gente teve ali. Acabou que vocês ficaram três anos ali trabalhando, né? Foi de 2013 a 2016, né? Então, isso é muito, né? Lembro aquela vez que o Rubel cantou. O Rubel não era tão famoso ainda, né? Lembro, pô. Ele cantou e... Aquele dia eu falei, meu Deus, fizemos, né? Eu falei, nós... E tá lá registrado, né? Tá. Ainda tem essa. Eu vou escrever. Tudo que eu tiver de memória do hotel, eu vou botar no papel, cara. Porque eu acho que é isso aí. Acho que é a planta, sabe, Dito? É. Acho que ali você mostrou que o sistema... E aí é o sistema educacional, o sistema de saúde, o sistema prisional, o sistema da sociedade como se... Ela não trata o indivíduo, né, cara? Ela não sabe o nome completo da Miriam. Miriam 003, né? Tipo, loucos 15. Tratam as pessoas por sessão, por classificação de papel. Ninguém sabe a história da vida das pessoas. Acho que é escola, porque é coletivo e é individual, né? que se faz esse processo, né? Não é... Nenhum nem outro. Nenhuma pessoa falando sozinha para discutarem. É uma coisa mais de rodas em direções diferentes o tempo inteiro. E no hotel era realmente isso na prática, assim, você acompanhar a Giane em três anos, em dois anos, na real, porque eu acho que no último ano ela já tinha até ido. Foram dois anos, sabe? Me ligou tem dois meses. Tá ótimo. E se não tem um acompanhamento... se não tem um acompanhamento ali de mão dada, não tem como em fragmentos de porrada de remédio alguém conseguir fazer o arco de transição. Não tem como. Sabe? Isso era, assim, para entender a minha própria cabeça e a gente num todo, né? Tipo, a loucura é uma linha que anda na frente do nosso dedão, né? O tempo inteiro. Cada passo que a gente dá ela continua na frente do dedão. Quem acha que ela está longe do dedão está maluco já. Aí que é pior. É que fudeu. A loucura é território, né? A gente está o tempo inteiro atuando sobre ela. E essa coisa também que era legal, que eu acho que aí tem a ver também com a nossa origem, né? Vocês da Tijuca, eu era de Realengo, a Zona Norte, a Zona Sul, não sei o quê, que eram as linguagens linguagens que a gente usava, né? A gente usava cortejo, a gente fazia festa mesmo, todo mundo dançava mesmo, E aí dançava todo mundo junto mesmo, né? Não tinha isso de discriminar quem é e quem não é. Então, isso é de um valor imenso, né? Isso foi uma coisa muito interessante, porque também a gente vê, né? O Engenho de Dentro de fato é um laboratório cultural, né? Científico, muito profundo, né? Porque você veja a quantidade de empreendimentos e empresas e projetos artísticos que nós acompanhamos também nesses 10 anos, né? Isso que é o tempo. Então, muita gente vai para o zoológico, bicho, vai para o zoológico, bota uma fantasia, faz uma cabaninha, tira foto e depois vai embora, né? E aí está pegando o zoológico da Zona Norte, que está pegando o zoológico, né? Do lumpen proletariado, né? Das pessoas que estão morrendo dentro do sistema de saúde. Então, isso a gente não fez, né? A gente pode falar hoje, em 2020, né? A gente não fez, a gente não falou, pô, não, vamos ali que eu vou fazer uma bela foto. Não, a gente foi lá e se meteu e foi ouvindo, foi conversando. A convivência com eles era muito rica, né? Sempre. O hotel abria essa possibilidade de convivência, né? E outra coisa também que é importante que eu acho que a gente tem que falar é a quantidade de filmes e materiais e fotos e publicações que foram geradas, né? Sim. Quando fecharam o hotel, eu falei, eu não posso negar a minha produção, eu não posso negar a nossa produção, eu não posso negar a produção de uma comunidade toda que está ali trabalhando de verdade, né? Porque se muda a gestão, corrompe o método, corrompe o método e no momento seguinte eles falam, olha aí que merda o Hotel da Loucura, né? Sim. Então, isso eu entendi. Você nunca corrompeu o seu método mesmo, não, cara. Você martelava na importância de ir pra rua semanalmente, pelo menos. No periódico, ia a zona turística pra chamar atenção, pra ver o mar. pra mergulhar no mar, pra ver o céu, o sol, a lua. Marpo a dor, que é o que a gente está agora, nós estamos no marpo a dor. E lá dentro não adianta nem eu falar muito porque lá dentro só quem te viu lá porque senão acho que eu até diminuo o seu trabalho, sabe? Se eu narrasse você como um médico só lá ou como um diretor de teatro, eu acho que lá o barato, um dos grandes baratos do Hotel que eu acho que quem vinha na intenção da expedição não aguentava bronca lá. Pois é. E aí tinha muita gente que não conseguia ficar no terceiro andar. Teve gente que me explicou por quê e teve gente que saiu sem explicar por quê mesmo. Mas teve gente que falou, olha, não aguentei a energia. É, tinha. Não aguentei a energia. Mais de uma pessoa me falou isso indo embora de um sarau no início ou no meio ou quando chegou. Porque não aguentou ficar lá. E isso é muito sério. Então, acho que isso... E aí, eu queria avisar aqui pra você que talvez saiba já, mas tem que avisar pra sociedade que o hotel tem um filme. Tem um filme feito lá. Pois é, cara. lá na... Então, na Casa do Norte Comum em 2016, eu trabalhava muito na Ilha de Edição com o Jonas, com o Dudu. Pois é, eu lembro. E o Gê e o JV trabalham nesse material ao tempo. O Gê mostrou lá no Meier. O Gê mostrou no Meier agora que a gente fez Sarau Tropicals lá no Meier, em janeiro, sei lá, de 2019. E é maravilhoso esse filme, não é mesmo? Esse filme é maravilhoso. Eu tinha isso mesmo. Eu tinha isso. Eu fui aceito por ele. O Enoch beijou minha boca, o Antônio dançava comigo, o Rock cantava comigo. Ele cantava o Roberto Carlos para mim. O Edemilton, ele me avisava do meu cadarço solto. Eu tinha isso, até hoje. Eu nunca mais. Eles não me saem. Eu falo com todo mundo. Todo mundo que tem o mínimo de autonomia para falar no telefone, a gente mantém contato. Porque realmente teve isso. Eles me aceitaram. Eu fico pensando. Ali eu fui até... Eu fui cavalo, como dizem na Umbanda. eu fui cavalo. Eu fui ali receber as graças. E acho que a gente conseguiu. Porque teve inspiração, teve sincronicidade. Teve. Tinha essa. Essa energia que as pessoas não aguentam. É a energia da sincronicidade. Era a energia que falaram, caralho, está encaixado. Está tudo acontecendo aqui. E eu fiz uma entrevista com o Ray, com o Ray Lima, que foi uma das pessoas que ajudou a gente a configurar esse processo com a cenopoesia e tal. E de como é o diálogo. Isso é o diálogo. O espiritismo é o diálogo. Entende? Se você dialogar sem preconceitos e for uma pessoa atenta e sincera, você dialoga com qualquer pessoa. Com qualquer psicótico, como a gente dialogava muito e dava microfone, dava violão. e esse diálogo é transformador. Esse diálogo mexe junto. O único perigo que a gente tinha ali dentro, que eu acho que a gente enfrentou muitas vezes, é o diálogo com a doença, que aí a gente mesmo adoece. Você é infectado especialmente no campo das doenças mentais. As mentais são muito isso. Elas se transmitem pelas ideias. São desordens das ideias. E a gente vivenciava isso muito ali. mas a questão da coletividade era isso. A gente fazia ensaio toda semana, ia para a rua toda semana. É o ritual. Eu acho que a grande lição é o rito precede a droga e o rito precede o mito. Entende? E a doutora Nise fala isso textualmente. Ela trabalhava textualmente. Depois, com o tempo, as ritualidades vão se perdendo. Isso que é o problema. Mas, quando fecharam o hotel, o grupo de teatro estava em cartaz com o Fausto e eu estava no Canadá lá fazendo a tese. Já tinha viajado de volta. Então, isso era um sinal. O Fausto de 2016 foi a primeira peça que eu não atuei dali do hotel. Foi a primeira que eu ficava de fora o Milo Sérgio arrasar. arrasou no Fausto. O Luciane Adão fez o Fausto. O Pelezinho fez o Mephistófili. Então, isso foi uma coisa. Mas, eu acho que tudo de agressivo que a gente viveu ali naquele final, que foi muito abrupto, foi o Brasil, né, bicho? O Brasil foi um golpe. Esse pessoal que estava se beijando aí no golpe agora estão batendo uns nos outros. Sinal de loucura. É eles mesmo. Eles fecharam o hotel da loucura. Eles estão aí brigando. Eles estão aí tocando pandemônio. E aí, a memória nossa é que é a nossa salvação. Sim, sim, sim. E, Vitor, quem te critica como não médico é porque considera o que você faz antimedicina, né? Tu não faz a indústria andar, né? É, não. Porque, quando eu estava lá e a Miriam falava Carlos, cadê o Vitor? A Luciane perguntava Carlos, cadê o Vitor? É pra fugir do remédio, né? Pra fugir do médico que estava lá porque o outro caminho você ia apresentar com o método, né? Uma rota de fuga. Então, dá pra entender até os inimigos, assim, tipo, façam isso mesmo porque senão o... Como é que é? Senão, corre o risco da colônia virar um bairro assim um dia. Imagina o medo que eles têm de um bairro assim um dia, de uma comunidade a céu aberto assim um dia. Porque é o próprio comunismo, é o próprio terrorismo que eles têm medo de acontecer mesmo. É a sociedade se retribalizar e o jeito que dá. É o comunitário, né? É a operação comunitária. É a democracia o nome disso, né? E essa coisa do comunismo, do capitalismo, eu fiquei pensando sobre isso. Eu fiquei pensando assim, olha, tem coisas na vida que a gente tem que fazer que é capitalista, né? Eu atendo pacientes privados, eu tenho que cobrar a consulta e tal. E tem coisas na vida que é comunista, que você tem que fazer coletivamente, né? Então a gente estava trabalhando no SUS, estava trabalhando com os pacientes do SUS, estávamos trabalhando no aparelho público, estávamos trabalhando na gestão pública, tudo ali era público. Quer dizer, o que nós operamos ali era o espírito público, né? Então você veja que tem momentos que tem que ser capitalista e tem que ser comunista. Em saúde, não tem jeito, é o comunitário, é o comum, é o coletivo, é o regime de compartilhar. Não pode ter lucro nesse campo, né? Porque o lucro, aquelas pessoas ali são assassinadas e são vendidas para a faculdade de medicina estudar anatomia, né? É o que acaba com aquele, é o final de um maluco de hospício, né? Então isso é lucro, né? Então isso a gente não faz. E a gente conseguiu mudar muitas, 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 muitas trajetórias clínicas, vamos chamar assim, né? De gente que estava totalmente desestruturada ali. O próprio Reginaldo, né, bicho? O Reginaldo estava preso há 50 anos, Assim, mais de 50 anos e hoje está na comunidade, a gente mantém contato e quando eu pergunto com ele, ele fala, quando é que vai ter o teatro? Eu quero ir para o teatro, né? Então isso é uma resposta importante e que isso se articulou como movimento, né? Aí veio o pessoal do grafite, que também foi articulação, né, do Norte Comum, que depois trouxe aquela segunda geração de grafiteiros, com os grafiteiros famosos, não sei o que, que já foi mais perto do fim também, né? Carlos Bob. O Carlos Bob. Eu lembro do Nando, né? O Nando Pontes, o Garve, o próprio... Bandeira. O Rafael Bandeira. Esses são, né, os raízes, né? O... Aquele Rosário, Rafael Rosário, né? Rosário. É, 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 o Bob, depois veio o Bob, né? O Bob é da segunda geração, né? Então isso tudo, precisa ter isso, gente. Precisa ter um movimento cultural para que os artistas da comunidade, as pessoas que estão interessadas, em criação, em produção cultural, se posicionem, né? Que elas possam se posicionar, que elas possam se colocar. E que realmente, hoje, sete, né, quatro anos depois do fechamento, dez anos depois do início do processo, no engenho de dentro, fica a questão da pedagogia, da dependência e a pedagogia da autonomia, né? Ainda persiste a pergunta, por que que a nossa comunidade, muitas vezes, persegue a dependência, né? Que pedagogias são essas, companheiros? Onde vocês pensam que vão, né, com essas pedagogias da escravidão, com pedagogias da dependência? Então isso a gente lidou ali, né, no movimento, né? A gente lidou nas reuniões. Vocês faziam reunião toda semana também, né? Como é que era? Sim. Pô, Vitor, eu não lembro, assim, da periodicidade, mas era muita conversa, né? Porque cada pessoa que chegava tinha que reintroduzir a conversa. Então, ou a gente tava apresentando a ideia, ou apresentando o lugar, ou apresentando pessoas. Então, e quando a gente foi pra lá, foi quando a gente teve o primeiro espaço de trabalho, uma lousa e tal. Então foi quando a gente começou a projetar a agenda. E aí foi isso, né? Começou ali, e depois foram, no total, mais de 100 eventos. Pois é. Em alguns anos, do tipo... Pois é. Projeto. E lembra, a ideia pra lá era gigante, porque não teve recursos também. Mas a gente chegou a querer fazer lá um centro de trabalho coletivo, pra envolver mais gente ainda. Pra as pessoas poderem... Então, televisão pirata, de fazer coisa de... o HF, pro engenho de terra. O projeto era imenso. Era imenso mesmo, assim. E ele foi gigante, né? O tempo inteiro, assim, ele foi muito grande. Foi grandioso. Não, ali tem espaço, né, o Carlos? Ali tem espaço. Ali é um complexo cultural, que poderia ser um complexo cultural dedicado à memória, né? A memória do bairro, a memória da cidade, a memória da loucura, a memória da psiquiatria, né? Que não pode ser esquecida, senão ela repete, né? Então, isso a gente fazia. Mas aí me fala um pouco sobre como é que foi essa explosão do Norte Comum. O Norte Comum explodiu, não é? Foi um sucesso, assim, meteórico, né? Foi um negócio, assim, que vocês fizeram as manchefes, como dizem em inglês. You did the headlines, né? Você fez as detes, né? Como é que foi, assim? Fala, fala, assim, hoje, né? Depois da, né? Passada, né? O arrobo. Como que foi isso? Caramba, Vitor. Eu acho que foi uma amostra da força do encontro, assim, sabe? Do imprevisível, do que não está planejado. Eu acho que é isso mesmo. É quando se encontram pessoas de ruas diferentes, de bairros diferentes, de cidades diferentes, de cores diferentes, de sexos diferentes e se prontificam a se escutar, a se conhecer e a realizar. Eu acho que a gente fica... Acho que a gente é muito incentivado a não se achar realizador, né? Parece muito difícil realizar as coisas sempre. Porque, muitas vezes, os pensamentos do que pode acontecer de pior, enfim, aquela coisa... É a colonização. A colonização infiltra a nossa vontade, a nossa potência, né? Sem dúvida. E eu acho que ali foi isso. Eu acho que foi tão chocante esse encontro, assim. Até as imagens dessas pessoas deviam ser tão estranhas naquele momento. Porque o Rio de Janeiro é uma cidade de panelas, né? Quando a gente fala em arte, então... São guetos. É, guetos. E esses núcleos, assim, bem fechados. Dificilmente você... Quando você vem com uma proposta de abertura, em que você se responsabiliza por essas chegadas, o negócio é um redemoinho mesmo, tipo... E a gente sentiu esse poder. A gente entendeu rapidinho do tipo... Não precisa de papel pra fazer ação cultural na rua do jeito que dizem que precisa. Vamos ocupar. Porque aqui no Rio também não se fala muito nisso, né? mas o primeiro governo Eduardo Paes praticamente removeu todas as ocupações culturais que tinham no Rio de Janeiro. Toque de ordem. O Amir Haddad falou sobre isso, lutou com isso. Exatamente. Lei de artista público. Tiveram que fazer uma lei de artista público, né? A gente viveu isso junto, né? Eu acho que um dos acertos que você propôs foi esse de se afirmar como uma ocupação dentro de um prédio público, sabe? Que é um negócio muito comum em São Paulo, por exemplo. e que aqui já tem outras dinâmicas. O mundo inteiro tem isso. Então, eu acho que o boom do norte comum foi muito dentro do setor da produção cultural, quando pessoas que não têm poder se juntam e criam o poder paralelo aos poderes a ponto de chegar no jornal, chegar no histórico. Periferia no centro, né? Nós somos aqueles que nós estávamos esperando, né? Exato. E o centro é onde estivermos. Vamos deslocar o centro da cidade. A gente sai lá de perto da praia e a gente passeia. A gente falava muito galileu, né? Que a terra não é o centro do universo, né? E que tudo está em movimento. Isso foi uma coisa muito forte. A Nise é um galileu, né? Tem essa história. A Nise é muito foda. A Nise é muito foda. Ela ainda... Eu, quando eu pego a Nise para ler, é emocionante, assim, porque é a experiência toda do hotel, assim. Pois é, o dinamismo, a improvisação. A Nise fala de improvisação, né? A gente aprendeu a improvisar o tempo inteiro dentro do hotel da loucura, né? E era esse o segredo do sucesso. Quer dizer, se uma pessoa surta, improvisa aqui, meu filho. Vamos lá, dança um pouco, né? Sai, olha para o outro lado, né? E a pessoa melhorava, né? Porque tinha um movimento, tinha um fluxo ali. ninguém... A gente orientava, não fiquem parados, né? Não estejam sempre em movimento, não fiquem ociosos. A ociosidade é o pecado capital da saúde mental, etc. E aí, vocês fizeram exposições no centro da cidade, fizeram... Fala disso um pouco, né? Para a gente lembrar disso. Isso. Acho que isso daí também é um dos fundamentos. Rolou uma produção de símbolos, imagens, assim, e textos, né? Tipo, grande também. Então, acho que a gente conseguia mover a coisa espetacular da cultura, principalmente na parceria lá com o SESP, que era onde a gente mostrava uma pegada de curadoria para as artes. Isso. Aí chamava a atenção ali no hotel, a gente conseguiu mostrar como era o jeito de fazer que a gente gostava, que a gente acreditava, né? E as produções na rua tinham essa outra pegada menos formal, né? Que eu acho que a produção na rua, às vezes, a produção cultural, ela é bem careta também. É, muito comum. A gente nunca trabalhou com segurança, nunca trabalhou com polícia. É tudo legalizado sempre. Dialogando com quem mora nas praças que a gente trabalhou. Tinha sempre o método para não ir contra um movimento que a gente acreditava ser o correto também. Nunca chegamos em favela de espaçonave da Xuxa para fazer evento. Recebemos várias propostas como essa. Vai lá fazer um evento para a ONG e tal e fazer a mediação entre a comunidade e os participantes. por conta da experiência com o hotel, pô. Pois é, você vê que a espaçonave da Xuxa é o colonizador, né? Que vem de fora para dentro e desorganiza a identidade, desorganiza tudo. Então, isso foi maravilhoso. Aí, vocês foram convidados para fazer o Centro de Arte Zé Lhoticica, né? Que foi, assim, um momento também de grande crescimento, né? Do coletivo, o pessoal amadurecendo, né? Aí, os homens começaram a virar artistas, as mulheres começaram a virar artista, né? Porra, a respeito que agora eu sou artista, né? Ali foi outro desafio também, né? Pois é. Ali, na primeira, principalmente, a grande inspiração era fazer, tipo, um transporte do Hotel da Loucura para o Telaço. Sim, que vocês pintaram as paredes, né? Miriam foi lá pintar paredes, né? Eu lembro dessa coisa. Foi... Aí foram duas vezes lá, tiveram duas residências. A segunda era Bandeiras na Praça. Pois é. Você faz aquela fala memorável na Praça Tiradentes, que você pergunta para alguém, você conhece Lise da Silveira? É a pessoa, não? Não. Não, 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 não. Não conhece. Não conhece a Leuticica? Não. Não conhece a Leuticica, não. Olha aí, professor. Está filmado, entendeu? Está tudo filmado, meu mestre. Isso me deixa muito tranquilo, assim. Inacreditável. A gente olha esses filmes e parece que são outras pessoas, né? Porque a gente mudou muito já, né? Naquela época ali tinha muita noite, muita cachaça, muita... A vida da produção cultural era bem dionisíaco. Dionisíaco. Mas era o que dava força também para seguir. Não, e o engenho de dentro nós fizemos a dionisiatria, a psiquiatria dionisíaca, que é justamente o aspecto que o pessoal, atualmente, os escolhidos da Nise, eles negligenciam, eles negligenciam a obra dela no tocante a dionisos. Ela escreveu capítulos sobre dionisos, tema mítico de dionisos, capítulo 8, né? Do Imagem do Inconsciente. Ela escrevia, ela fez leitura das bacantes, nós, pela coisa do teatro, né? Que é dionisio, eu acho que o teatro é o lado luminoso de dionisos. Se você não faz teatro, você sai matando todo mundo mesmo, que é o que está acontecendo. E a gente ali fazia. Então, era maravilhoso. O pessoal namorava muito, as pessoas gozavam, faziam tudo. E isso é... A gente dava camisinha, isso foi uma das medidas que eu... Na abertura, eu dava camisinha disponível no Hortel da Loucura pra qualquer pessoa, né? E aí, eles falavam, oh, meu Deus, que terror. Eu falei, terror, meu filho, a sexualidade dos psicóticos é uma sexualidade totalmente desabrida e é melhor que eles usem camisinha, que eles se protejam. E isso era uma questão de não hipocrisia, né? De diálogo, como você estava dizendo. Vamos dialogar, vamos olhar o que está acontecendo com a realidade. Não adianta vir com o pacote pronto, né? Porque aí você consegue acompanhar o movimento, né? E isso foi muito bonito. A gente conseguiu essa resposta comunitária, vamos chamar assim, né? A gente conseguiu... Quando eu comecei a briga lá, a denúncia da minha demissão, eu achava que essa gente toda que tinha passado pelo Hortel da Loucura ia gritar junto e ia entrar junto. Aí foi uma coisa difícil de eu ver, porque estava tudo fragmentado, né? O espírito estava todo dividido, os funcionários já estavam divididos, né? Até o programa de residência artística já estava dividido. Eles estavam negociando o meu cargo, né? Para passar para alguém. Entrou esse fotógrafo que matou o projeto, né? Também não podemos falar com a maior tranquilidade do mundo. Quatro anos depois, o negócio que era vibrante, que era vivo, né? Que tinha movimento, virou hospício, né? Virou mais uma vez. Foi afundado, né? Foi afundado, deliberadamente, né? Sem nenhuma necessidade. É certo que se o hotel tivesse aberto agora, estaria sendo de grande utilidade, né? Para essa quantidade de crise de saúde mental que nós estamos enfrentando. E vai ter que reabrir. A loucura não se trata com cárcere. A loucura se trata com hotel. E ela entra e sai a hora que ela quiser, né? E isso a gente viu que funcionava, né? Que era muito legal. E aí você... Aí conta, vai com a historinha do... Eu ia comentar do... Da questão do... Que eu acho que você foi removido de lá mesmo, sabe? Tipo... Eu acho que pegou muito forte, pelo menos lá no núcleo que eu estava envolvido com o Norte Comum, como foi na macropolítica e na nossa micropolítica ali, era nas duas pernas, sabe? Do tipo... Onde que naquela instituição a gente ia reclamar o teu cargo? Com que desgraçado lá dentro daquela diretoria que nunca se apresentou lá, tirando uma ou outra pessoa que é lá, aquela... Vampiros! Só vampirizados! E eu ia lá olhar com o olho de invejoso. Sempre foram, sabe? Foi mesmo uma banda e um monte de gente, né? Com aliados nossos também que fizeram... Viraram a cabeça. Viraram a cabeça. E isso é colonização. Isso é colonização psicológica, né? E num lugar, Vitor, que não... Não tinha corrupção, mano, ali, sabe? Era um lugar que eu acho que todo mundo... Vou falar essa palavra. Eu acho que muita gente direcionava a pureza, né? Ia lá quando estava bem, eu acho, sabe? Ia lá para ajudar alguém, para se ajudar. É, funcionava. Era um lugar de uma troca que não tinha dinheiro. Só tinha os dois milhão lá e não tinha mais nada. Eram os dois milhões que não saíam dali das casas. E o resto, dinheiro parado, mano. Não tinha papel. Você e eu gastavam o dinheiro para comprar papel higiênico. É. Para comprar sabão. Pagava para... Não, o hospital não dava porra nenhuma. Aqui no campo de concentração. Ficamos perdidos mesmo, assim. Foi uma... Macro e micro. Duas pernas, sabe? Não, foi orquestrado, né? Foi uma coisa, assim, que pegou todo mundo de surpresa. E não... Eles já sabiam. E quando a gente precisou, a gente se organizou, né? A gente falou, olha, gente, nós estamos... Vai morrer o processo aqui porque eles vão destruir, né? Eles estão entrando para destruir. E aí teve divisões, justamente das pessoas que falavam, não, eles não vão destruir. Nós podemos enfrentar o monstro, né? Nós vamos dominar eles e tal. E não sei o quê. E aí o que aconteceu foi isso, né? Foram dominados na pedagogia, da gestão, né? Que é outra lição importante. A gestão é muito importante. O gestor é muito importante. A cabeça do gestor é muito importante. Se for uma cabeça boa, vai dar certo. Se for essa cabeça de merda, de colonizador, de vampiro, de doente mental, vai dar merda e vai dar o acaso e vai dar desagregação. Mas eu acho que a grande vantagem foi a gente ter vivido isso. A gente não leu... Posso te fazer uma pergunta? Claro, por favor. Ligo. Depois da experiência na casa do Meia, você... Provavelmente pensando pós-pandemia, né? Que sei lá quanto tempo é esse parênteses aí, mas você pensa em... Em retomar os trabalhos coletivos a partir de um espaço? Eu acho que isso é necessário, né? O espaço pro tipo de trabalho que a gente faz e um hotel da loucura é necessário, né? Porque justamente o tratamento das psicoses e dos casos mais graves implicam em hospedagem, né? Explica em acompanhamento que nós chegamos a fazer no Meia, né? O projeto do Meia estava dando certo. Nós estávamos com resultados bons, resultados em casos difíceis da comunidade, etc. e, infelizmente, a gente teve a descontinuidade por parte da família, né? E isso, tudo bem, faz parte, eu estou tocando aqui na história e estou tocando também no Arcoador. A gente teve sessões, a gente fez a temporada no Arcoador três vezes por semana. Foi no... Foi dezembro de 2019, janeiro de 2020 e fevereiro de 2020. Bicho, teve dias que foram cinco horas de espetáculo, cortejo, aí vai para o Tom Jobim, canta todo mundo, sabe? É um negócio que as crianças entrando, os malucos entrando, os cachorros... Você falou, caramba, então isso aqui é maravilhoso, isso aqui funciona. Então, eu estou com essa esperança da gente... O método, ele pode... Eu acho que se ele tiver um hotelzinho, Se tiver uma casa, hotel, uma posada, é maravilhoso. Mas a gente está com um desafio imenso, agora, nesse momento, da última fase, que é trabalhar isso integralmente em espaço público. Está rolando, a gente está conseguindo criar relação, espaço e relação. Então, a gente está criando... E isso é muito legal, isso tem um potencial emancipatório de produção de autonomia muito grande. E a gente... Isso também tem a ver com o Norte Comum, que também tinha essa ideia de usar as praças como sede, né? A gente... Vocês sediaram o trabalho na Afonso Pena, não era na Afonso Pena? Fizemos reunião em várias praças diferentes durante um tempão. Até o hotel era tudo em praça, uma praça de centro cultural. Era um prédio público. Eu levo o maior fé, levo o maior fé. É a vibração que contagia, né? É o caminho, é a coisa pública, não tem jeito. É res... O espaço já é gestão, né? É relação, né? É pedagogia o tempo inteiro, você está imerso. E aí é que entra a questão psicológica muito grande. A nossa higiene mental tem que ser muito grande. A gente não pode incorrer no risco e no erro de ser autoritário, de ser filho da puta, de ser patriarcal, de ser... E isso, infelizmente, no Rio de Janeiro, que está todo mundo na fila da Rede Globo querendo ser mais autoritário do que o autoritário, é complicado, né? Porque qualquer reuniãozinha que você vai, ah, mas quanto que eu vou ganhar? Qual que é o meu... Qual o meu salário nisso? Etc. Então, isso, eu acho que uma experiência que nós vivemos do Hotel da Loucura, nesse nível de documentação, nesse nível de publicação, que tem um monte de teses para todos os lados, é a nossa bomba atômica, entende? É a bomba atômica, vamos dizer, é o plano da bomba atômica, pode ser reativado a qualquer momento. Basta que haja um ambiente político minimamente interessado em saúde mental, porque esse está interessado em doença mental. Isso a gente já vinha denunciando. Então, eu acho que é importantíssimo, bicho. Eu acho que a gente tem que continuar conversando sobre isso e continuar... Aproveitar essas merdas de internet, entendeu? e ir chamando os ancestrais de volta, entendeu? Ir chamando as nossas energias mais profundas, as nossas experiências mais profundas, as nossas performances mais significativas para que isso volte a se articular para a gente ter mais força, porque não dá para ficar brigando. Não dá. Entendeu? Se chegou no ponto de brigar, é porque já desancou. A coisa é tribo. Eu estava lendo um trabalho sobre o Shakespeare e aí o cara falava isso, que o Shakespeare é um trabalho de tribo, é um trabalho de trupe. Ele não trabalhava sozinho, eles eram um monte de gente. e um monte de gente boa dando coisa boa. E aí isso fazia... Que era o que a gente viveu. A gente viveu uma tribo ali. A gente vivia um momento de trupe. Então, acho que isso, bicho. É maravilhoso. Quero te agradecer. Vamos caminhando para considerações finais. se quiser falar sobre as notificações finais. O que foi a sua impressão mais profunda, da sua revelação mais profunda nessa sua experiência de jovem escritor carioca, brasileiro, homem do Rio de Janeiro, de todos os rios de janeiro, que você é um homem da integração também, que eu sei. Então, como você faz uma última? Ah, Vitor, acho que o encontro contigo, primeiro, foi muito... É muito marcante ainda. Eu tenho muita vontade de voltar a trabalhar contigo, perto de você, porque... Não tive muitas referências na vida, além de uma específica, que é o Pai de Santo. as outras são mundanas, que nem eu, meus pais, minha madrinha, meus avós. E vem você, vem várias pessoas que eu conheci nessa experiência, sabe? É um... É um norteador da minha vida, vai continuar sendo. Faz parte de uma utopia também, porque você falou dessa criação do público, né? Eu acho que é o que o Brasil não tem mesmo. Talvez o Brasil não tenha espaço público criado, né? Tipo, as praças não foram pensadas nem pra isso, nem tão pouco as praias. É isso. Então, é sempre uma ocupação do espaço mesmo. É a fundação do espaço público no Brasil, você falou bem. É, ele não é fundado pra ser público, de fato, né? Espaço público era Pelourinho, né? Era Pelourinho, Pelourinho que presidia o espaço público. Ele ainda preside, né? É um Pelourinho. Pode crer. Pode crer. Não, essa é certamente a medida mais revolucionária a ser feita, refundar os espaços públicos. Sabe, me marcou muito a existência de uma escola real, de um professor real em carne e osso, andando, tocando, se fantasiando, conversando, dialogando o tempo inteiro. sei lá, é uma... Hoje eu já... Eu acho que eu já... Essa quarentena tá me dando uma energia semelhante àquela anterior de estar disposto a ocupar um espaço coletivamente, a conhecer pessoas novas. Porque foi um caminho que eu vi dar certo, eu vi funcionar. e vi funcionar da maneira que eu sonhava ver as coisas funcionarem na horizontal, de maneira orgânica, olho no olho, no abraço, sabe? Com pouca grana, sem lucro. Porque eu acho que até o dinheiro, ele é menos misterioso quando ele é conversado. Porque... É, claro. fundo, sabe? Porque senão, a gente artista não tava fodido porque não consegue vender arte. É porque a gente não conseguiu criar feira nem dos artistas ainda. Exato. Os artistas competem entre si igual as empresas. Exato. E são lógicas que tem que ser... Assim como uma escola. Quem é que vai querer botar na escola pública do Vitor Por Deus que mistura as crianças com os malucos? Ou vai querer colocar no Ceático e forma você logo um comunista de elite? Ou você no Santo Agostinho que você vai passar no vestibular de olho fechado? Tá aí, mano, sabe? E a galera desconversa. No fim das contas, desconversa. Porque tem dinheiro pra bancar uma escola sozinho, às vezes. Só que não. Não vai fazer isso porque tá muito consciente dos núcleos de poder que se formam na formação das crianças e dessas amizades de riquinho a vida inteira e prezam por isso. Não prezam por espaços atravessados, por espaços de risco. Nunca, nunca, mano. Sabe? E a gente sabe bem disso. Sabe bem disso. E nessa experiência aprofundou esse olhar sobre isso. De gente que ia ao Sesc, gente que não ia ao Engenho de Dentro. Gente que ia ao Meier e não ia ao Engenho de Dentro. Sabe? E tudo isso é política, né? Tudo isso é arte. Tudo isso é saúde, é educação. Então, no hotel foi meio que a... Eu botei os pés no chão de um sonho mesmo. E me senti parte disso, sabe? Desde escrever na parede até ler as outras coisas que estavam escritas, até ver aquele andar inteiro colorido de cima também. Sabe? Foi mesmo que realização. Pessoal e coletiva ao longo de anos mesmo. É sustentável, né? Era política pública, né? A gente era política pública. É, exatamente. Que era uma coisa que na época era uma moda que a gente falava. Hoje não se fala tanto em fazer política pública mais, né? É, imagina. É a gente que faz. Em 2012 era um dos grandes termos de comunidade, né? Pra produzir comum em comunidade era falar em política pública. Vamos falar com aquele deputado ali pra ele aprovar essa lei aqui pra sair um edital de mil reais. É, pois é. Pois é. Isso você falando aí eu fiquei pensando. É a questão da força da coletividade, né? Redescobrir a força da coletividade é infinita. É muito mais poderosa do que qualquer notinha de cem reais. A gente tem... Quando você consegue falar olha, nós somos isso, a gente quer isso, a gente vai trabalhar pra isso, é uma coisa que ninguém segura, ninguém segura, não há como segurar, é um cérebro coletivo, né? É uma inteligência coletiva que se ativa e que isso é que é, deveria ser a prioridade política no nosso meio. E que vira um risco pra... Perdão. E que vira um risco pra sociedade. Por que que tu é um risco pra sociedade? Porque se você amplia, você vira um modelo. Porque você deu o caminho. O Norte Comum, mano, o Norte Comum tá lá o caminho pra um monte de coletivo de cultura que queira trabalhar discutindo olho no olho e discutindo as questões importantes de se discutir, divisão de grana, raça, cor, gênero. Mano, faz um coletivo. Encara as reuniões de um coletivo, encara as demandas de cada um. Que vai ver que nem quem parece igual é parecido, sabe? E só vivendo o bagulho mesmo. Agora, quem é que quer tornar famoso esses projetos aí? Mais fácil você ficar famoso lá no Canadá. Que tão mais interessado em desenvolvimento. Aqui não tão desinteressado em desenvolvimento. É, aqui é o controle ideológico mesmo, né? A gente enfrenta um controle ideológico muito profundo e ainda é o trauma da colonização. O Frans Fanon, eu tô relendo ele aqui, aí ele fala isso. O colonizado, ele quer ser igual ao colonizador. O colonizado aprende a violência como única linguagem ensinada como única linguagem pelo colonizador. Então, a gente ainda tá com isso na nossa pauta. Porque você vai avaliar e você vai analisar a produção artística, a produção das imagens. Ainda é tudo com cara de Hollywood, ainda é tudo querendo ganhar Oscar, ainda é com cara de novela, ainda é com cara de... O filme da Nise, pô! É, cara de novela, novelesco, é novel das oito, é uma merda. Não me esqueço, tem que falar sobre isso também. Pegaram o segundo andar, alugaram, fizeram um tapume e você só viu os operários pra lá e pra cá, meu irmão. Tudo fechado. Um dia, um dia, uma atriz subiu sozinha, Mariana, lembro até o nome dela até hoje, ela subiu sozinha, assim, e perguntou, cara, o que é isso? O que é isso aqui? Eu tô aqui há não sei quanto tempo fazendo filme. Eu falei, é, minha amiga, vem aí com isso. Era uma poeta mineira e atriz mineira, tava lá fazendo filme. Ninguém do filme dava um rolê. É o zoológico, é o zoológico, visita o zoológico. Fecharam pra ninguém ver. É. Uns loucos falando do filme, falando da Regina Duarte, da... Regina Duarte? Da Glória? Da Glória Pires. Glória Pires. Glória Pires. É a mesma coisa, praticamente a mesma coisa. Pois é, essa metáfora da visita ao zoológico, ela serve pro Brasil mesmo, né? Será que os brasileiros estão visitando o zoológico do país deles? Será que a gente tá aqui visitando e olhando, assim, como se fosse turista, olhando o povo como se fosse um povo que não tem relação com a gente? Então, agora, estrategicamente falando, nós que estamos falando sobre o saber da experiência feita, é isso mesmo, é retomar os espaços públicos, é retomar as coletividades, articular as pedagogias, né? De modo que essas pedagogias se desenvolvam, pedagogias de diálogo. E isso, bicho, eu acho que é a única sobrevivência aí possível nesse apocalipse que nós estamos entrando, né? E a única forma de encarar a milícia é sem pistola. É. Vamos lá. É, Rei Joe, onde é que você vai com essa arma aí na mão, né? Não foi assim que eu saí dessa condição, né? Porque logo, logo, não é mais a PM nem a Guarda Municipal vindo perguntar sobre o papel do evento cultural, não. Vai ser eles, né? Eles que estão acabando com as rodas culturais aí de rap, com as rodas de... Que estão acontecendo. uma guerra civil. Tá se ensaiando uma guerra civil, né? Essa cisão psicótica no poder encaminha necessariamente pra guerra, né? E isso tá no mundo inteiro. Então, a gente fala primeiro é saúde mental, né? A nossa saúde mental é a nossa sobrevivência nesse momento. Hotel da loucura atacar, né? Eu vou é. Eu vou é, né? Então, beleza, meu irmão. Muito obrigado aí pela conversa. Vitor, eu que agradeço. É, também agradeço. É um prazer te reencontrar, conversar com você, te escutar. É, muito bom. Obrigado pelo espaço. É, não, eu também te agradeço o espaço, a relação, o afeto, a amizade, né? A honestidade, a sinceridade que a gente sempre teve entre nós, né? E que o nosso grupo sempre foi um grupo de gente sincera, de gente boa. E é isso que eu espero que o povo brasileiro entenda, né? E que as pessoas vejam que se não for por aí vai ser pela inquisição. Então, querem mais inquisição ainda do que já teve? Não foi sangue o suficiente? Não foram queimados vivos o suficiente? Não foram escravizados o suficiente? Ainda tem que escravizar mais ainda? Então, eu acho que aí a doutora Anise tem um papel histórico de falar, olha, a doutora Anise é a mãe do Brasil, né? É a primeira mãe com a cabeça boa do Brasil, né? Então, ela falou assim, olha, agora vocês vão pela emoção do lidar. A emoção do lidar. Porra, é isso. Muito bom. Então, valeu, querido. Eu vou aqui agradecer o pessoal que está assistindo, né? Que acompanhou a nossa conversa e que viveu e que reviveu o hotel da loucura aqui no nosso diálogo, né? Na nossa conversa. E pedir para compartilhar o filme e dar like no canal e fazer esse apoio que a gente está precisando. O canal está crescendo, o algoritmo segura, mas nós somos persistentes. Entende? Eu te assisto, eu te assisto sempre. Pois é, ele vai pingando, vai um a um, mas a gente vai cabeça a cabeça e coração a coração, né? Coração a coração e cabeça a cabeça. Tempo rei. Então, valeu, querido. Muito obrigado, Carlos Mejoeira. Eu vou desligar aqui. Eu que agradeço. Valeu, galera. Um salve grande aí. Valeu. E aí,